Olá pessoal, mais um aviso aqui com vocês, Thiago Mello e Fernando Vilaça. Estamos aqui hoje no bairro Garças para apresentar para vocês uma casa maravilhosa. Fernando, fala um pouquinho dos detalhes dessa casa pessoal. Essa casa é uma casa exclusiva pelos pontos que ela tem e é claro, gente, mais uma exclusividade aqui do Oide Casa. Uma casa igual o Thiago falou, fica aqui no bairro Garças, para quem não conhece, na região da Pampulha. Um bairro bem residencial, não tem comércio, um bairro muito tranquilo, vocês devem estar ouvindo aí, é pássaro, um bairro muito familiar. E é uma casa com quatro quartos, duas suítes, duas semi-suites, varanda. Nossa, Thiago, é muita coisa, né? É muita coisa bacana, né? Olha, vamos iniciar a apresentação dessa casa completa para vocês, mas antes de iniciarmos, eu já faço convite para vocês para se inscrever, curtir, ativar o sininho de notificação para que você receba em primeira mão todos os vídeos que nós vamos postar ao decorrer da semana, né, Fernando? Aqui no nosso canal, então toda semana, pessoal, tem novidade para vocês aqui no nosso canal do YouTube, não perca. Então, bora começar, Fernando? Vamos? Bora, então. Primeiro aqui, para onde vocês já estavam nos filmando aqui, nesse cantinho aqui, né, um cantinho bem intimista aqui para você receber seus convidados, fazer uma leitura de manhã, seu devocional. Ficou bem charmoso aqui, esse teto aqui com... o que é que fala? É bambu? É, esses bambus trançados, né, Fernando? Bem bem diferente, né, cara? E o teto de vidro, né? E aqui, a área, nós já estamos começando aqui por uma área muito gostosa, né, Thiago? Que é a área gourmet aqui, a área de churrasco, onde recebe aqui os amigos, familiares para os melhores momentos aqui, vamos falar assim, né? Exatamente. A geladeira já está abastecida, como vocês podem ver. Então, hoje, né, uma sexta-feira, final de tarde aqui em Belo Horizonte, está um dia muito gostoso. Realmente é o dia do churrasco, né, Fernando? É o dia, né? Para receber aí a turma geladeira abastecida, é só trazer a carne, realmente um ambiente super agradável e você pode utilizar todo o espaço que nós vamos mostrar para vocês aqui. Não tem só que o espaço gourmet, a casa tem bastante espaço aqui, né, na parte frontal dela aqui, não é isso, Fernando? Isso. E aqui, pessoal, a gente tem aqui uma bancada aqui para oito pessoas, né, e pia, uma bancada também granito, uma pia aqui muito grande, o bojo, né, em inox. Vocês estão vendo no take aí, nós temos aqui ao fundo um jardim vertical muito charmoso aqui na parte de trás e o imóvel foi todo reformado, né? Aqui nós temos esse pergolado de ferro com esse teto de vidro que dá um charme e a proprietária até falou, esse ambiente aqui à noite fica, assim, maravilhoso. A gente vai ter que voltar aqui à noite para a gente fazer uns takes aqui também à noite, né, Thiago? Na realidade, ela já está no finalzinho de tarde, não sei que a gente consiga pegar ainda, né, Fernando? A luz aqui já está até, já, a incidência maior dela já está aparecendo. Olha esse nicho aqui que legal que ficou, cara, a parede com cimento queimado, ficou esse nicho de madeira aí com várias bebidas que você pode estar colocando. Colocando aí também, então ficou bem legal, realmente, um fogão, um fogão cooktop aqui, temos aqui a churrasqueira com vidro, temos lixeira embutida aqui, muito interessante, né, muito legal mesmo e é um imóvel que tem uma metragem, não sei se eu já falei com vocês, aproximadamente 220 metros de área e garagem para quatro carros aqui, confortável, duas cobertas e duas descobertas. E, pessoal, esse é um doze, né, mas um lavabo, assim, charmosíssimo no detalhe e um cheiro, gente, vocês tinham que estar aqui para sentir a sensação dessa casa, a experiência, que não é só a casa, é assim, a essência da casa, o cheiro, a energia maravilhosa, né, Thiago? É, realmente, cara, é uma casa que encanta. Muito, né? Muito charmosa, cara, e a gente fica até sem palavras, né, Fernando? Thiago deu até uma travada aqui pensando. Esse ambiente da casa ficou realmente muito gostoso, tem árvores, né, bastante, o jardim aqui realmente, é bastante flores aí, então ficou realmente bem legal. Então, vamos, aqui ao fundo tem um canil, é melhor nem chegar aqui muito no canil, né, Fernando? Tem duas feras ali para não começar a latir, né? Então vamos, sem muitas delongas, vamos, ó, começou a latir. Aí, ó, vamos para a parte externa da casa, né? Vamos lá. Vamos entrar, Matheus? Vem com a gente, pessoal. Fernando, cara, que sala maravilhosa, eu estou realmente encantado aqui, é uma sala bem ampla, já toda decorada, a gente tem um painel de TV aqui, muito bonito também, vem toda uma decoração aqui que deixa um ambiente mais agradável, não é isso, Fernando? Nossa, é demais, já estou sentindo em casa aqui, né? A gente já está aqui de sem sapato, porque está um ambiente bem intimista aqui, tudo limpinho, casa cheirosa, e, assim, essa sala aqui é um dos ambientes mais bonitos do imóvel. É o mais bonito? É o mais bonito do imóvel, mais aconchegante. Realmente, igual eu estava falando para vocês, o cheiro, né? A proprietária gosta muito de essência, de cheiro, então a casa muito bem cuidada, né? Uma sala ampla. E uma mobília também de primeira, né, Fernando? Você vê que a qualidade dessa mobília aqui da casa realmente encanta a integração de ambientes. Atrás aqui já a sala de jantar, então, está aqui, né, pessoal na TV, pessoal aqui na sala jantando, então você tem essa conexão aqui. E eu, particularmente, gosto muito disso, né, Fernando? E tem as janelas, né, aqui está com a cortina fechada, mas vou abrir um pouco aqui para o Matheus mostrar para o pessoal. Olha a amplitude dessas janelas, né, tudo de veneziana, de altíssima qualidade. E olha a incidência que dá aqui, né, a luz natural que tem aqui na janela, tem até um, vamos dizer, um telhadinho de vidro, né, para reter aqui chuva. Então pode estar aberto aqui na chuva. Agora a tranquilidade que está aqui, né, Fernando? É, uma paz, né, Tiago? O bairro já é tranquilo, né, cara? Então já traz aqui uma tranquilidade muito grande. E esse espelho aqui ainda dá mais ainda uma profundidade. Parece que ainda a gente tem mais outro ambiente aqui, né? Aqui um rack planejado com vários espaços aqui para você estar guardando as coisas, né? E essa sala de jantar com um bar, com um barzinho aqui na parte embaixo da escada, né? E aqui também outra janela, né, Tiago? Vou até abrir aqui para o pessoal ver todo o ambiente aqui. Mostra aí para o pessoal, Matheus. Olha aqui. Sala de jantar para oito pessoas. O Fernando falou, a gente já tem um barzinho bem legal aqui, bem decorado. Esse aparador ficou muito bonito também. Muito charmoso, muito charmoso. A decoração por completo dessa sala já encanta, né? Igual eu falei, não só a decoração, mas a gente vê que é uma mobília hoje de altíssima qualidade. A sala, né, é um... Não só a sala, mas é uma casa moderna, com acabamento moderno. A gente já tem um piso em porcelanato, um rebaixamento de teto, com iluminação diferenciada também, que deixa aí o imóvel, valoriza mais o imóvel, não é isso, Fernando? Isso. E outro lavabo, né? A gente já tinha um lavabo lá embaixo. Lá embaixo não, né? A gente está no primeiro andar ainda. Um lavabo lá fora, charmoso. E mais um lavabo aqui maravilhoso, né? Um lavabo assim... Não tem o que falar, né, Chá? É luminária, é a bancada em granito, cuba sobreposta. É nos mínimos detalhes, né? O que a gente pode analisar, Fernanda, é o conforto que a casa te dá em todos os ambientes. Você está lá do lado de fora, no espaço gourmet, você já tem um lavabo que atende todo o espaço gourmet. Você está aqui na sala, no primeiro nível da casa, você já tem um lavabo que atende também a parte interna da casa, né, Fernanda? Aqui embaixo, uma cozinha bem ampla, a gente vai passar na cozinha daqui a pouquinho. Mas, assim, é realmente... Muito aconchegante. Muito aconchegante. Vamos nos quartos primeiros, depois a gente passa na cozinha. Vamos lá nos quartos. Fala! Vamos já apresentar a suíte principal, então? Vai lá na suíte. Então, vem cá, Matheus, vem comigo para a gente conhecer a suíte principal. Já entrando aqui no quarto, a gente já tem aqui bastante armários. E eu acho os detalhes desse armário bem legal também, que é um detalhe em madeira. Uma madeira um pouco mais, assim, fechada, um pouco mais escuro. É um detalhe bem legal, eu acho bem bonito. E o quarto, Matheus, é um quarto bem amplo. A gente tem aqui uma cama, uma senhora cama, né? Uma queen size aqui, bem legal. Destaque para esse quarto que nós temos uma varanda também. Pode puxar um pouquinho aqui, Matheus, para que possam ver essa varanda. Um quarto já todo decorado também, com um painel bem bonito. Uma iluminação muito boa também. E o acabamento, né, no geral desse quarto é bem legal. E temos uma suíte. Temos aqui um banheiro, já com uma banheira, cara. Aqui eu vou te contar, viu? Vou te falar, um banheiro bem amplo também, que atende esse quarto super bem. Então, pessoal, suíte master já está apresentada. Nós temos aqui, são quatro quartos, sendo basicamente quatro suítes. Porque um dos quartos é uma semi-suíte bem ampla também. Então, essa parte de cima da casa atende super bem. Vamos lá, vamos conhecer os outros quartos. O Fernando já está aqui para apresentar a segunda suíte para vocês, né, Fernando? Vamos para a próxima suíte aqui. Uma suíte muito aconchegante, também com uma varanda, que aqui a gente está tendo o pôr do sol. Armário planejado, aqui tem uma escrivaninha. E olha que detalhe desse quarto, gente. Papel de parede, ar-condicionado e um banheiro, assim, muito charmoso, muito bem decorado. Bancada em granito. Assim, é a casa para você vir e trazer sua roupa. E detalhe, são duas meninas que o proprietário tem. Vê se não é um sonho. Olha aqui. Não é um sonho de quarto de criança. Olha, toda criança acho que sonhou ter um quarto desse, né? Então, agora vamos lá para o segundo quarto. Então, relembrando, são quatro quartos, duas suítes e mais duas semi-suítes. Vamos lá para a gente conhecer, Matheus? Pode ir entrando aí. Aqui nós temos uma semi-suíte, que hoje é utilizada como um escritório. Temos armário planejado e aqui a gente já tem um acesso, né? Para a semi-suíte. Porque aqui nós temos dois quartos, né? Para quem não conhece essa planta. E é o banheiro que atende os dois quartos, né? Então, aqui a gente tem uma bancada dupla, incidência de luz natural, muito boa. O banheiro, igual os outros demais, muito bem planejado, granito. Então, agora a gente vai para o outro quarto. Passa por lá, Matheus. E aqui, o outro quarto também. Olha que luxo de quarto de menina. É um charme, né, gente? Ar-condicionado, papel de parede. Aqui tem uma escrivaninha, que serve também de uma penteadeira, né? Armário planejado. E também varanda, aqui, para a gente pegar o porto-sol. Pessoal, é um imóvel muito diferenciado dos outros, né? Porque, assim, normalmente, qual que é a planta? Três quartos, uma suíte. Aqui são quatro quartos, duas suítes, duas semis. Então, é um imóvel bem diferenciado. E agora, nós vamos lá para baixo, para a gente continuar, para a gente finalizar, para a gente mostrar a cozinha e a área de serviço. E a gente finalizar o nosso vídeo. Vamos lá, então? Pessoal, vem aqui comigo para a gente conhecer a cozinha agora. Muito espaçosa, né, Matheus? O Tiago já está ali descansando, né? Deixa eu apresentar a cozinha para vocês aqui. Uma cozinha muito bem arejada, igual eu estava falando anteriormente ali do jardim vertical que tem ao fundo. Aqui a gente já tem uma visão do jardim vertical, bancada em L. Em granito, forno, fogão de indução, coifa, teto rebaixado, iluminação embutida, armários. Assim, gente, uma cozinha muito espaçosa. Uma mesa aqui para quatro lugares, né? E aqui, vem aqui, Matheus, deixa eu mostrar aqui já a área de serviço. Aqui temos a área de serviço, né? Bem ampla aqui, com acesso para a garagem, acesso à área de churrasco, né? Pessoal, então, para finalizar nosso vídeo, agora sozinho, o Tiago me abandonou, recapitulando, nós estamos aqui numa casa no bairro Garças, na região da Pampulha, uma casa com quatro quartos, duas suítes, duas semi-suítes, quatro vagas de garagem, uma casa toda reformada e pensado nos mínimos detalhes, gente. É uma casa assim, eu não tenho que falar, eu mexeria nisso, nisso, eu deixo a casa do jeitinho que tá, só traga a roupa do corpo. Então, você que gostou, quer saber mais detalhes, fazer uma visita presencial, chama a gente aqui e vai aparecer para vocês aqui algumas sugestões. Já continua acompanhando aí e assiste, assista mais um de nossos vídeos. Até a próxima!